Acabamos, 3x3 é o placar, 3x3 é o placar, se o Grêmio fizer, o atleta tem que fazer também, certo? Vamos lá, cobrança, o neném, bateu, bateu bonito, fez. Agora se perder, acaba, se perder, acaba. Agora se o Grêmio, se o atleta passar a idade do goleirão vai bater aí, se perder, acaba. O meu camiseta número 16, vai para cobrança, jogo bom, torcedor marcando presença, quem se bater e fazer, continua. O que eu defendeu, acabou, é o Grêmio, é o Grêmio, o Grêmio passa, Marivan se redimiu, pegou e pegou bonito. O Atlético dá adeus à competição e o Grêmio segue aí nessa caminhada, nessa grande jornada. Olha lá aqui, olha lá aqui, João Bala, João Bala, João Bala, João Bala. Olha lá aqui com o João Bala aqui, jogueirão. João Bala, jogo difícil, foi para os pênaltis, mas vocês conseguiram aí, nos pênaltis, passar para a grande final, que é uma tradição já do time do Grêmio aqui na Vila Leão. É, né, primeiramente agradecer a Deus, né, pela classificação aí para a grande final, e dedicar esse final aqui para o nosso amigo Luiz, né, que há pouco tempo aí nos deixou. E é isso aí, então só agradecer mesmo e parabenizar a galera aí, e o Dandu até chegar a essa grande fase aí. O Marivan deu um susto danado, mas depois se redimiu, né. O Marivan deu um susto ali, perdeu o pênalti, mas aí, graças a Deus, ele foi feliz e pegou dois. Parabéns aí pela vitória. Valeu, obrigado. Aí, João Bala, jogueirão, João Bala. Vamos, Marivan! Marivan, depois do susto aí, Marivan, como foi? Depois do susto, deu um susto na torcida, mas depois se redimiu, né. Primeiramente agradecer a Deus, né, pela partida do nosso time, a gente saiu ganhando, eles empataram. Infelizmente, eu perdi o pênalti, mas Deus me deu outra chance e eu pude pegar o pênalti da classificação. Então, é, nessa partida, a gente vai dar, amenarrar o nosso parceiro Luiz, que nos deixou. E o gol que eu fiz, eu dedico para minha namorada, certo? E o parabéns do Grêmio, grêmio da na final. Perdeu o pênalti, não deu um susto danado, mas depois foi lá? Fui lá e converti, fui lá e peguei para amenizar as coisas. Ah, parabéns mesmo. Valeu, brigadão. Valeu, valeu. Aí, gente, então, o torcedor está saindo já por aqui, o Atlético fica fora e o Grêmio segue aí na competição. Então, parabéns aí a todos aí do time do Grêmio, que está na final do campeonato aqui, Copa Vila Leão, na Vila Leão. Um abraço a todos, fiquem com Deus.